O baile da Marconi só da mulher semi-nua Baile da 17 só da mulher semi-nua E no 12 do Singa só da mulher semi-nua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Ó o que acontece no baile de rua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta Te soco firme quem vai te tacar a grana Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta Te soco firme quem vai te tacar a grana Ó o que acontece no baile de rua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que acontece no baile de rua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Ai caralho porra Gentezinho porra O baile da Marconi só da mulher semi-nua O baile da Marconi só da mulher semi-nua Baile da 17 só da mulher semi-nua E no 12 do Singa só da mulher semi-nua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Ó o que acontece no baile de rua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta Te soco firme quem vai te tacar a grana Piranha vem cá fudeia Pode vir se quer um pente na treta Te soco firme quem vai te tacar a grana Ó o que acontece no baile de rua Ó o que acontece no baile de rua De longe você vê Só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua Só briga o que flutua